Música Vamos lá, vai ser dado a largada Todas as emoções Pra agora é no Mundial da Real XP Vai ser dado a largada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim, vai Contudo o Wesley Moreno largou bem Largou bem o Wesley Moreno, sabe quem vem bem também O Zé Marcino jogou por dentro Mas quem foi bem demais foi o Gabriel Arruda Pula lá na frente E aí temos um que passou reto ali Gabriel Arruda é o primeiro Adriano Ramos é o segundo na terceira posição O Zé Marcelino no quarto é o Thiago Luz Olha o Thiago Luz na quarta posição Largou bem demais o Thiago Luz Já coloca o carro de lado, lado a lado O Thiago Luz e o Zé Marcelino Já coloca por dentro também o Adriano Ramos Ricardo Vargas ficou pra trás Teve o toque, teve o toque Ali o Adriano Ramos e o Gabriel Arruda Gabriel Arruda se mantém na frente Adriano Ramos Zé Marcelino é o terceiro Thiago Luz é o quarto Marcelo Della Mônica vem na quinta posição Anderson Araújo é o sexto Lado a lado ele e o Anderson Lado a lado a gente vai com ele no on-board Com o Wesley Constantino pra fazer a ultrapassagem Me deu o carro Dá uma olhada no replay Vem Thiago Luz Olha o Thiago Luz por fora amigo Pra fazer a ultrapassagem Olha só no replay Chegou, abriu, botou pressão pra cima do Gabriel Arruda Veio por fora, por fora, por fora Pra fazer a ultrapassagem Agora o Thiago Luz é o segundo Gabriel Arruda é o terceiro colocado E o Adriano Ramos O Thiago Luz mexeu com o Adriano Ramos Ele mexeu com o Adriano Ramos O Thiago Luz mexeu com ele Agora a briga tá na pista O Léo fecha as portas O Tony vem por dentro Lado a lado Tony, Tony Léo Tony Léo Tony pra fazer a ultrapassagem Tony Meteu o carro por dentro Deixou pra fazer a pra lá do Deus me livre Vai botando aquela pressão medonha Valendo a décima posição Ricardo Vargas traz com ele o Claudio Paulo É o carrocel do capeta Vai com tudo O Claudio Paulo vai pegando o Vaca A gente vai vendo aqui pela câmera Trazendo ele Veio por fora o Ricardo Vargas Veio por fora Pra fazer a ultrapassagem Sensacional E a gente vendo tudo Descostas Como diria O seu boneco O seu boneco Mandou bem demais Sabe quem mandou bem também? Claudio Paulo Veio com tudo Olha só Tem o toque Ele volta O Marcelão Fernando chegou Um X Um X no seu coração Claudio Paulo Mete o carro por dentro O Thiago Luz ficou por fora Veio por fora o Fernando Schreiber Agora por fora amigo Por fora Fernando Schreiber Sensacional Não A manobra O Thiago Luz deu uma espalhadinha E nessa espalhadinha O Fernando Schreiber Enfiou o carro ali E falou o seguinte Se você fechar Eu vou bater Você que escolhe E aí o Thiago Luz Não quero bater não Quero terminar Quero marcar pontos Vai simbora Fernando Schreiber Na segunda posição Que manobra foi essa? Vai tomando Aquela pressão medonha do Tony O Tony já mete o carro de lado Lado a lado Vem Tony Vem Tony Vem Tony Pra fazer a ultrapassagem Foi simbora Assume a posição Quem veio junto Foi o Anderson O Anderson veio junto Meu amigo Olha o Anderson Vamos dar uma olhadinha Que aqui a gente vai ver o Anderson Olha o Anderson Também por dentro Acabou fazendo a ultrapassagem também O Anderson Tá com tudo Olha Recebi uma mensagem Que todo mundo leu Tá vendo essa mensagem Que todo mundo leu Eu não tenho não Seu mal acabado Como é que desativa isso? Ai meu Deus do céu Thiago Luz é o terceiro Fernando Schreiber é o segundo João Vinícius É o primeiro Olha o João Vinícius aí Olha o João Vinícius aí Será que ganha? Será que não? Tá tranquilo Ele fez a melhor volta 1.10.704 Vem João Vinícius Vem pra vencer em casa Vem pra vencer em Interlagos Pra fazer as pazes Com a vitória de novo Vem João Vinícius E a sua Williams Com esse capacete do Senna Dá até uma certa tristeza Aqui pros velho pai Mas vem pra honrar O nome de Ayrton Senna Vem João Vinícius Pra você João O tema da vitória João Vinícius Vem Interlagos Sensacional Corrida perfeita Estratégia espetacular O homem até pra errar Erra na hora certa Errou na entrada dos box Já foi pros box Fez o que tinha que fazer Vence Convence Pra mim Já digo na narração O melhor O piloto da corrida João Vinícius Vence o grande prêmio de Interlagos Espetacular O que a gente viu aqui também Na grande recuperação Do Cláudio Paulo Chegando na quarta posição Fazendo ótimos pontos Ótimos pontos Pra sua equipe Grande corrida Da equipe Renaren A Raspont Fazendo grandes pontos Com o Douglas O Zé Marcelino Terminou O Ayrton Constantino também É Disputa Ferrenha ali A Raspont